A minha maria nasceu no rio, na beira do rio E aí, nação, sério intenso, fuma de São João, Rio tá no chão A minha maria nasceu no rio, na beira do rio A minha maria nasceu no rio, na beira do rio A minha maria nasceu no rio, na beira do rio Não sei se vou me segurar, por isso eu vou na casa dela, ai ai Pagar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai ai Não sei se vou me segurar Chora, seu folhamento Eu lembro seu caminhar, seu jeito e olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu jeito, daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito louco, sempre procurando, mas ela não vem Nesse aberto, no fundo do peito, fez com o sujeito, não pode aguentar Ai, ai, esse aberto, também eu deixei, e não fez a hora de poder falar Por isso eu vou na casa dela, ai ai, falar do meu amor Tá me esperando na janela, ai ai, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai ai, falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai ai, não sei se vou me segurar Tchau